E nesse vídeo, o comparativo entre o Amazfit GTS, o lançamento, e o Amazfit GTR. O GTR também não é assim tão antigo, ele lançou há pouco tempo. Enfim, então para você que está afim de comprar um desses dois modelos, quero mostrar para vocês as diferenças e no final dar aquela opinião, talvez sobre qual vale mais a pena e tudo mais. Então é isso que você vai ver nesse vídeo. Lembrando que na descrição tem o link de review do GTS e também do GTR e vou deixar também o link de compra para você poder comprar por cartão de crédito e boleto. Tudo na descrição e também nos comentários. Bom, para início de conversa, os dois possuem o mesmo sistema, que é o Amazfit OS, que é um sistema muito bom, mas que na minha opinião ainda está bem inicial, ele precisa desenvolver muito ainda para ficar realmente perfeito, do jeito que muita gente gosta. Mas é um sistema que já está bacana, tem aí praticamente tudo o que as pessoas precisam. Enfim, então os dois utilizam o mesmo sistema, os dois também possuem uma tela de AMOLED sensacional, realmente muito bacana. Enfim, vamos lá, começando pelo GTR. O GTR traz esse visual aí mais esporte, eu pessoalmente gosto mais desse visual. Mas enfim, questão de gosto, não quero dizer que esse é melhor que o outro por causa do visual esporte. Mas enfim, eu gosto desse visual, é um visual esporte mais discreto, eu não gosto muito daquele visual esporte muito chamativo, com mil botões, aquela caixa super alta, eu gosto assim, um pouco mais discreto. Então é o visual ideal para mim, curto muito. O legal é que o GTR, ele utiliza um material de aço, ia falar aço, né? Não é aço inoxidável. Então é um material super resistente e durável. É um produto que você pode nadar, você pode nadar na piscina, que não estraga. Realmente muito bem acabado, muito bem construído. Muito top essa textura que ele tem aqui na frente. Então você passa, você sente que é um material de qualidade. Nas laterais também. Ele tem esses dois botões aqui que fazem diversas funções, que depois eu vou mostrar para vocês. Ele vem com a pulseira de borracha na parte de baixo, em cima é um couro. Uma pulseira excelente, mas é bem fácil de trocar, só você puxar aqui. E você encontra a pulseira do GTR, a torta direita. Tem muita opção aí, nos sites que eu deixei na descrição você encontra a pulseira do GTR. Na parte de baixo ele tem uma textura. Ele é texturizado, muito confortável, muito agradável. E no pulso é extremamente confortável. Eu dificilmente gosto de dormir com smartwatch, porque normalmente acaba incomodando um pouco. Mesmo o Apple Watch que eu tenho e gosto, eu não durmo porque realmente não é muito confortável assim para dormir. Esse daqui, porque incrível que pareça, mesmo sendo mais barato que o Apple Watch, dá para dormir tranquilamente com ele no pulso, não incomoda. Realmente é um smartwatch super confortável. Ele é meio grandão, mas ele não é pesado. Ele é realmente bem agradável para o dia a dia, tem um conforto excelente. A tela, a AMOLED, não tem nem o que falar, sensacional. Qualquer ângulo que você consiga ver a informação, você não tem problema com o sol. É realmente um smartwatch muito belo, muito bonito, muito bem acabado. E chama atenção, ele é bonito para caramba mesmo. Indo agora para o GTS. O GTS, ele utiliza liga de alumínio. Então ele não é de aço inoxidável. Nem por isso deixa de ser um smartwatch bem acabado. Ao contrário, é muito bem acabado, é muito bem feito. E ele é mais leve que o GTR. Então dá aquela impressão de ser um smartwatch mais simples. Se é um smartwatch não tão bem acabado. Porque o peso acaba influenciando. Como eu falei, o GTR não é tão pesado, mas ele é mais pesado que o GTS. Então passa aquela sensação de ser um smartwatch mais bem acabado. Porém, tocando no smartwatch, você vendo aqui o acabamento, você vê que realmente é bem construído. Ele é muito superior, por exemplo, ao BIP. A Maze Fit BIP. Então ele realmente está muito bem construído. Tela AMOLED, como eu comentei. Para quem não sabe, a tela AMOLED traz um grande benefício de ter mais bateria. De render mais bateria. Então você tem uma tela que nas partes que estão em preto, o fundo preto, a tela está desligada. Então você tem muita economia de bateria. Realmente é bem legal. E o visual é absurdo. O preto do AMOLED é muito bonito. Na lateral você tem aqui o acampamento em alumínio, como eu comentei. Está bem acabado. É gostoso, é agradável ao toque. Você tem aqui um botãozinho que ele simula um alumínio, mas é um plástico. Mas é um plástico de qualidade, é um plástico bacana. Atrás ele também é texturizado. Porém a textura do GTR é mais agradável, é mais confortável que essa textura aqui do GTS. Acabei não comentando, mas o GTR atrás é igual. Você tem ali o sistema de carregamento. Aqui o sistema de batimento cardíaco. Os dois é o mesmo. O sistema é igual. Aqui você também consegue remover a pulseira. Essa pulseira aqui do GTS é a mesma do BIP. Então se você tem um BIP, você pode aproveitar a pulseira. E também você pode comprar pulseiras do BIP para o seu GTS. Então tem essa vantagem. E no pulso o conforto é ótimo, principalmente pelo peso. É um smartwatch extremamente leve. Então apesar de ter aquele ponto negativo que eu comentei, que parece ser um smartwatch menos bem acabado, ou menos premium que o GTR. Ele tem essa vantagem de ser muito leve e ser confortável pelo baixo peso. E essa também é uma das grandes vantagens do BIP. Ele é super leve, então ele é bem confortável. A tela é excelente também, assim como no GTR. Você tem aqui um ângulo perfeito de visão mesmo de lado. Você consegue ver a informação tranquilamente. Ele tem um sistema de brilho automático, assim como no GTR. Então você vem aqui, ativa o brilho automático. E aí conforme o ambiente ele vai adaptando a tela. Então isso é ótimo, ajuda a economizar a bateria e o brilho fica sempre perfeito para você. Então ótimo, tela, show, conforto, show em ambos. Então eu diria que em termos de acabamento, o GTR passa aquela sensação de ser um smartwatch mais premium, mais bem acabado. Esse aço inoxidável, essa peça com essa construção aqui um pouco diferente, realmente é melhor, não só parece, mas é melhor do que a construção do GTS. Se você pegar os dois na mão, você vai sentir isso. Você vai ver que o GTR, ele dá a sensação de ser mais caro, de ser mais bem construído. Não que o GTS seja ruim, ele é muito bom. Se você comparar ele com outros smartwatches, ele é muito bem construído, é muito bem feito. Só que o GTR nessa parte ganha. Bom, vou pesar os dois rapidamente para a gente ver a diferença de peso. Primeiro aqui o GTR, 52 gramas. E agora o GTS, que tem 36 gramas, 37 gramas. Então ele é bem mais leve que o GTR. Só que na prática você não sente tanta essa diferença. Apesar do GTR ser mais pesado, ele é super confortável. Claro, o GTS tem essa vantagem de ser mais leve e mais leve. Então, em termos de conforto, ele é show. Realmente é muito bacana. Então, normalmente é isso que acontece. Eu sempre comento, quando o smartwatch é muito leve, é bem mais leve que o outro, ele acaba tendo um conforto maior por ser mais leve. Simples assim. Vamos lá para as funções. No caso, os dois têm aquela tecnologia que a tela fica acesa o tempo todo. No GTR eu deixei aqui esse ponteiro analógico, vamos dizer assim, que eu acho que combina mais com o relógio. E no GTS eu deixei o ponteiro digital, ou o relógio digital. Uma coisa que no GTS, que é a diferença do GTR, ele tem essa tela de bloqueio, que fica aí com o ponteiro, com o relógio digital, e aí ele fica com animação, ele fica dançando na tela. Uma hora o relógio está aqui, outra hora o relógio está lá, então ele fica dançando. Não gostei muito, preferia que fosse fixo. Não achei tão legal essa animação. Mas enfim, um detalhe aí para quem não tinha visto isso. Vamos lá para as funções dos dois. Os dois possuem o mesmo sistema, exatamente o mesmo sistema. Se você segurar apertado aqui, ele vai abrir a opção de watch face. Se você segurar apertado aqui, também. Observem que é a mesma coisa. A diferença é que muda o formato por causa da tela, que é diferente. Mas é a mesma coisa. O que muda aqui é a questão de personalização de watch face. No GTR você não tem a personalização da watch face. Você pode apenas instalar no watch face pelo aplicativo, que são dezenas de watch faces no aplicativo. Aqui você também consegue instalar diversos watch faces, também são dezenas. Porém, aqui você consegue ir na opção aqui de baixo e mudar totalmente a sua watch face. Deixa eu dar um zoom para vocês. Então você vem aqui nos widgets do GTS e você vai personalizando. Deixa eu selecionar aqui o widgets. E aí você vai mudando conforme o seu gosto. Muito legal. Algo que você encontra, por exemplo, no Apple Watch. O GTR, ele não tem isso. Porém, é um pouquinho limitado aqui no GTS ainda. Só tem essas duas watch faces que você pode personalizar. Eu espero que no futuro eles liberem mais watch faces, pelo menos mais umas duas ou três. Aí sim vai ficar realmente perfeito. Mas, é bom. Gostei muito. Uma novidade que agregou bastante valor ao relógio. Indo para o sistema, como eu comentei, o sistema é o mesmo. Deixa eu desbloquear a tela aqui para vocês verem. Então é o mesmo sistema. O que muda só são os ícones que é um pouco diferente e o formato que o menu desce. No caso, aquele desce em uma curva, aquele desce reto. Mas são as mesmas funções. No máximo, no máximo, muda os ícones. Arrastando aqui para o lado, você tem o batimento cardíaco. Arrastando para o outro lado, você tem o resumo do seu dia a dia. Se você pegar aqui o GTR e arrastar para o lado, também acontece a mesma coisa. Batimento cardíaco. E aqui, o resumo do seu dia a dia. Mesma coisa. Arrastando de cima para baixo, você tem aqui os atalhos. Aqui também. A diferença é que, no GTS, você não tem esse modo de economia de energia. Olha que legal. Quando você ativa esse modo aqui no GTR, ele desativa tudo do seu relógio. Ele só marca aqui os passos, a hora e a bateria. Só isso. Não mostra mais nada. E isso economiza muita, muita, muita bateria. Às vezes a bateria está com 5%, você quer que dure aí o resto do dia e não tem como carregar. Então, é uma opção interessante. E aí, para você desativar isso, segura apertado aqui. Segura apertado aqui no botão de desligar, ligar. E aí, ele volta ao normal. O GTS não tem esse modo. Porém, os outros modos, ele tem normalmente. Modo aqui noturno para não mandar notificações para você. Aqui é a lanterna. Aqui para bloquear a tela do relógio. E o brilho automático, que é bem legal. Então, eles ficam com o brilho, dependendo aí do ambiente, fica mais fraco, fica mais forte. Então, bem legal. Em termos de funções, como eu falei, os menus são iguais. Então, você tem aqui o status, para mostrar aí o seu dia a dia. Mostrar aí seus passos, aquela coisa de sempre. Você tem aqui o monitoramento do batimento cardíaco. Bem legal. Você tem aqui os modos de atividade física, que são os mesmos praticamente. Os dois têm GPS. E você tem aqui o modo exercício, que é para você fazer o uso na academia. Então, o burguinho peso lá, ele consegue monitorar esse tipo de atividade. É bem legal. Aqui, as suas atividades. Ele mostra ali um resumo do que aconteceu. Bem legal. O que mais? Deixa eu voltar aqui. Previsão do tempo. Player de música. Então, você consegue controlar o player de música, enquanto você está trabalhando, por exemplo, testando um podcast, testando uma música. Ou no carro, você pode controlar pelo relógio. Ele não tem memória interna. Nenhum dos dois tem memória interna, infelizmente. Aqui, as notificações. Então, ele te mostra aí as últimas notificações. YouTube, Facebook, WhatsApp. Alarme. Aquela coisa de sempre. Aqui, um evento que você pode colocar. Ah, eu quero que tal dia, tal hora, ele me lembre. de fazer tal coisa. Então, ele vai fazer isso. Aqui, as configurações adicionais. Ou melhor, as funções adicionais. Tem aqui uma bússola. Um timer. Uma contagem regressiva. E aqui, a opção de encontrar o smartphone. E aqui, as configurações. Que também são bem parecidas. Aqui no... GTS, você também tem aquela opção. Que quando você aperta um botão, ele abre uma função. No GTR, essa função fica configurada aqui. Eu coloquei as notificações. Então, o GTR é aqui, tá? E no GTS, você vem aqui no botão principal. Segura um pouquinho apertado. E aí, ele abre o atalho que você configurou. No meu caso, eu configurei as notificações. Bem legal essa função. Aqui em configurações, você pode mudar o watch face. O tempo que a tela vai ficar acesa. Aqui o botão de atalho, que eu mostrei pra vocês agora. Aqui o esquema que a tela fica acesa o tempo todo. Você pode desativar aí, se você não gosta. Tem o ponteiro digital. E a tela com o relógio digital. Então, tem pra todos os gostos. Vindo aqui no GTR, tem também as mesmas coisas, tá? E no final, ele tem a opção de resetar o smartwatch, desligar o smartwatch, reiniciar e tudo mais. Então, em termos de funções, os dois são equivalentes, tá? Você tem as mesmas funções nos dois relógios. Pra não dizer que não tem nada de diferente, o GTS tem a possibilidade de você colocar aí watch faces personalizadas, tá? De resto, é a mesma, mesma coisa. Em termos de bateria, os dois são bem parecidos. Apesar que o GTR, em termos de mAh, tem bem mais do que o GTS. Mas, na prática, pelo que eu vi notando, a bateria dos dois dura de forma aí parecida, tá? Então, assim, não é uma diferença tão grande. O GTR vai durar em torno de 10 a 15 dias. Lembrando que eu estou falando de um uso comum, que você conecta no celular e recebe notificações e tudo mais. O GTS também, 10 a 15 dias, um uso comum. Se você desligar o Bluetooth, usar o smartwatch aqui somente pra armazenar informações de atividade física, do seu dia a dia, e depois você conecta uma vez por dia no celular pra baixar essas informações, aí sim, o GTR dura aí mais de 30 dias. O GTS vai durar em torno aí de 20 a 30 dias. Enfim, então, lógico, nem todo mundo usa desse jeito. Vamos colocar no uso comum os dois aí, 10 a 15 dias, tá? Talvez o GTR dure um pouquinho mais, pela questão aí de ter aí mais mAh, dure um pouco mais. Mas, no geral, os dois são bem parecidos em termos de bateria. Questão de certificação, também são bem parecidos. Os dois têm a certificação de 50 metros de profundidade, então você pode entrar na piscina tranquilamente, você pode tomar um banho com eles. Não recomendo água quente, banho quente, piscina quente, não é legal pra relógio inteligente. E, sei lá, tô na rua, peguei uma chuva, molhou o smartwatch, vou lavar a mão, molhou o smartwatch, não tem problema, eles são muito resistentes à água, isso é ótimo. São relógios excelentes. O material que eles utilizam também são materiais resistentes, que não vão, sei lá, enterrujar, estragar com a água. Então, show, né? Eles têm os modos aí de piscina, então é bem interessante. Bom, então é isso, tá aí o GTS e o GTR. É difícil dizer pra você qual escolher, qual é melhor. Vou dar a minha opinião pessoal. Qual eu gosto mais? Eu gosto mais do GTR, tá? Eu acho a pegada dele mais legal. É um smartwatch que passa uma sensação de ser um smartwatch um pouco mais caro, um pouco mais refinado, um pouco mais sofisticado. Não que o GTS não passe isso, ele também passa, só que o GTR passa um pouco mais. Em termos de funções, os dois são iguais. Vocês viram que não muda praticamente nada. Então, se você quer um smartwatch que faz isso ou faz aquilo, os dois fazem a mesma coisa. Aí vai a questão de gosto, tá? Aqui a escolha realmente é gosto. Então, eu prefiro um smartwatch que se pareça mais com um smartwatch mais... É um relógio, né? Mais esporte. Então, você vai no GTR, que ele é um pouco mais esporte. Eu quero um relógio um pouco mais, vamos dizer assim, mais sério. Um relógio aí mais classudo pra você usar aí em reuniões e coisas de trabalho. Um relógio mais discreto também. Então, você vai no GTS. Eu acho que aqui a questão não é nem qual faz isso ou qual faz aquilo, porque, como eu falei, são iguais. É mais pelo gosto. Eu gostei mais do visual desse ou eu gostei mais do visual daquele. Ou, às vezes, o preço. Às vezes, o preço de um tá mais interessante que o outro no momento. Aí, você vai pelo preço também. Ok? Ah, e claro, né? Pra mulher, esse relógio aqui também não é tão legal, né? Ele é um pouco grande. O 47mm aqui, o GTR. Então, tem também um modelo de 42mm, se eu não me engano. 42, 43? Eu não lembro. Achei 43. Eu vou deixar na descrição o GTR menor também, pra quem quiser comprar. E esse aqui, ele é um tamanho perfeito tanto pra homem quanto pra mulher. O GTR está com um tamanho bem legal. Então, assim, se você é mulher e quer um relógio, ele também é interessante. Beleza? Na descrição tem o link de review de cada um. Tem o link de compra também de cada um. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.